E aí, como é que vocês estão aqui a TH para mais um vídeo do rimas elaboradas e, mano, hoje a gente separou as rimas mais pesadas para você, velho, e eu acho que você gosta de rimas pesadas, não é mesmo? E é por isso que você clica no nosso canal para ver o melhor conteúdo, então, muito obrigado, deixa o like aqui já para ajudar na nossa meta de um milhão, e eu acho que você também quer receber um salve, mas se você não quiser, não tem problema. Se você quiser receber um salve, deixa o seu nome aqui nos comentários e no final do vídeo pode ser que a gente mande um salve para você, beleza, meu mano? Satisfação, bora de vídeo e é nóis. A minha alma sai do corpo, vou ter que me expressar, eu busco sua vantagem só para poder te matar. A minha alma sai do corpo, vou ter que me expressar, agora eu chego com meus pensamentos fascinantes, demorando no rap e no funk e reggae, é busca uma rim, que sozinho você não consegue. A minha alma sai do corpo, vou ter que me expressar, é por abatifaria, mas eu chego agora aqui, aqui na disciplina, vem lá do Rio de Janeiro só para apanhar na rima. Opa! Deu pra entender, não importa de onde eu venho, o que importa é que eu escolhi você, sabe por que mano, pra mim você é muito hilário, e hoje eu escolhi ser assassina de MC, otário. Vá com Deus, não é meu jogo Gostas é, MC é ofício, mas eu te amo Gostas é, chega aí, mano, entrava aqui Se sabe que vai chegar com a rede provisória Nessa vida já gostando Ela falou que é assassino de MC, é otário Olha o despedido, tá se matando Até porque, na batalha você nunca vai ser meu amigo Sou eu mesmo que me mato Porque eu sou eu que sou o meu próprio inimigo Na verdade, eu represento sempre a minha origem Você falou que eu te quero, eu não te quero Se depender disso eu vou morrer virgem Vendo aqui pra fazer seu verso Falta um pouco de sagacidade Sabe que eu nem tô mantendo a humildade Até porque você falou Big Mac, é a verdade Sei que é ele, é o câncer mascarado de felicidade Sai pensando no rap, por isso que eu te bato E vou aqui na deck, puxa a vibe Você sabe a humildade Tá vendo agora o que é ter reconhecimento de verdade Por isso é desconstate, na fim desse pedaço Você quer saber parceiro, eu te faço de incapaz Eu tenho reconhecimento, eu vou além Tem reconhecimento falando merda, até o Bolsonaro tem Mas o meu verso avança, não vamos tomar corote Vamos salvar as crianças E tudo vai ser, você é um milão Paga tanto de quebrada e não dá um papo de visão Ele vai pra BH Mano, não perca a minha fé Vivo pouco como o rei Ele é muito como o Zé Tá ligado que eu tô te matando Mano, mano, olha pro meu olho Porque flow de trap Tô ensinando Você não tá ensinando flow de trap Truta, você tá ligado, mano Você morre na disputa, vai se f*** Você fala que eu morro como o Zé Mas o verso quem disse que eu era o rei era você Pera, mano, cê tá me tirando Truta, tá ligado que eu já vou na calminha Ele fala que eu vou pra BH Eu só falei do estadual Eu não tô contando com o ovo, não c*** a galinha Fraco demais Mata o cara nesse beat, falo pra tu Rimando, mano, sério, você nunca foi meu tru Eu não conto com o ovo, não c*** a galinha O J.A. já ouviu essa do tudo Tô te matando cara a cara E eu falo da epiderme É claro que eu falei que cê é rei É porque eu lembrei de Rei Luiz Você pra mim é um vé Na verdade tudo só usou essa na construção Meu mano, cê tá ligado que isso aqui é faixa de casa Eu sei que ele falou do ovo, t*** a galinha Eu tava nesse dia, a folhinha tá na minha casa Olha só que eu vou seguir pesado, meu mano Agora eu te rezo a pó Moleque, pra mim cê tá de caô Cê não tem camelo, só tem rima do camelô Tá vendo? Então, olha só o que eu te digo Eu vou seguir pesado, é a sua cara Eu divido Falou do deserto, vamos pensar Lá tem homem bomba e pirâmide Tem lá, as três pirâmide com as três estrelas Cé alinha, as três maria Mike, like e gasolina Tá vendo? Então, olha só o que eu te digo Meu mano, eu vou pesado e vou sempre rimando Cê quer me impedir de ir pro natural dessa vez? Tá com medo de eu fazer o que cê não fez? Cê quer me impedir de ir pro natural dessa vez? Oi, eu vou ser feita... Vamo, isso tá é samba Você não cê não é nada Esse é a caperidade de você no caminhão Eu não mando, as sozinhas no sixo das minhas Desculpa, tchau, tchau Loja, tchau, tchau, MC, estrelinha Ei, mas do mesmo jeito Na pênda vai chegando pra assistir o efeito Mano, sem mulher tô não sou nada Olha para mim, tô sem rodam anuleta Te mato do mesmo jeito No meu cara, não me pediu No meu cara, não me pediu No meu cara não te animo Cê fala de igreja Você não rima um terço do que eu rimo Entende? Aqui eu sou otário Não fala da sua vida que não é confessionário Quem conhece porcentagem desse quarto? Eu não rimo um terço, mas tô na rua e te mando pra um quarto Eu sou avançado demais na parte Eu rimo igreja, literatura e também arte Só que aqui o meu rap é eterno Você não ensina um quarto, meu irmão Vai pro quinto dos infernos Já que é fração, aqui você tá f*** Vai pro quinto dos infernos Você não tem o sexto sentido Não tem o sexto sentido Me pior, meu irmão, você é só um f*** Cês entenderam no dia a dia Eu vou pro quinto dos infernos Vou visitar sua moradia Visita minha moradia Calma porque eu faço aqui minha poesia Entende o que eu tô te falando Visita minha moradia Cê tá no palco, já tá visitando Vou explicar Quero o terceiro round Que ele tava na pior Então faz barulho, peço otário Pra ele se sentir melhor Tá feliz agora? Pega sua gima, merda Sai daqui e joga fora Cê disse que tá aqui Tô infeliz Cê tá ligado, mano? Que tô dessa aqui Não tá a Paris Não vou mais encostar em você Na raça Que eu te ganharia Se tu tivesse aqui Eu ia do outro lado da praça Na moral, eu tô ligado Que agora minha gente é louca Eu sou uma pele com medo Que só se contente de lavar roupa O que eu tô com medo O que eu tô com medo O que eu tô com medo Parece até a muralha da China Não tá com grater Porque você é um idiota E é nessa muralha Que eu escrevo a tua derrota Você é uma pela saco E é clínica que eu não me assonho Cê escreve minha derrota na levada Só que escreveu com transparente E ela já foi apagada E é que eu sou Essa página é dora Eu não quero o seu fracasso Eu só escrevo a minha vitória Tá ligado? Eu não treino pra blazer Fita transparente A gente lê no raio laser O pessoal vai na trilha É o treino de escarrilha O treino de escarrilha, tranquilão Eu sou treino de gang E tu vai vai ficar de cara Com nossa ascensão E o treino do outro Tranquilão Não faz cara de babaca Acabou, não chora não Tu pôs a pessoa pra fundo Aqui alguém já és o próprio Tu quer até o chavago Tem mais consciência que tu sobe Tinha um foot look Com outras dimensão Cê tá cortando só no foot ninja É foot ninja Mas cê tá pra cá E é por isso Cê é Patrick Estrela Não tu joga a faca E é por isso Que é o fator Tá, tem cor Pode vir com isso De um macho negrão A F3 do cigarro Que eu dou o trago E se me der uma faca Fazer um macho Você e um bolsonaro Se essa aqui é o terceiro É, eu falo vencer Mas o que ele se posa Tinha uma faca Ele traz um cigarro Ele tá esperto Vem de vacia Traga um cabelo Porque o cabelo é um deserto Hein Pra você nem hip-lop Você e o bolsonaro Suas rimas A cada vez É, meu mano Falei pra você Que as rimas Tavam pesadas E ainda bem Que você acredita em mim E viu esse vídeo Até o final Porque é o seguinte A gente vai acessar Nossa lista dos salves aqui Porque esse é um momento Assim, muito bom Tá ligado E é uma parada que Poxa, quem fica Até o final do vídeo No mundo das batalhas de rima Ele se torna sábio Por isso que eu vou mandar O primeiro salve Pro Diogo Otávio Muito obrigado aí Meu camarada Tamo junto aí Fechadão Que nem cadeado Depois do Diogo O salve é direto Pro Pablo Pode crer que como diria Os Smurf Vai ficar tudo azul E o último salve Que eu vou mandar É pra Ju Então muito obrigado Aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi Mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação É nós que tá Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho